Pintor profissional, não poste os seus trabalhos de pintura em grupos de pintores. Peraí, calma aí que eu já vou explicar. É muito simples. Muitos profissionais que eu conheço e venho acompanhando ao longo dos últimos anos, eu percebo que eles, muitas vezes, perdem o tempo dele ou desperdiçam ou aproveitam o tempo de maneira errada. O foco do pintor profissional precisa ser o cliente, alcançar mais cliente. E muitas vezes eu vejo que os profissionais, ao postar o trabalho de pintura deles num grupo de pintores, seja de WhatsApp ou de Facebook, eles acabam se prendendo a algum determinado assunto, a um tema, a uma discussão que vai ser desnecessário para ele lá na frente, porque ele vai desperdiçar o tempo dele que poderia ser usado para alcançar mais clientes, de repente investir o tempo dele, impostar em outros grupos que não sejam de pintores, seja de potenciais clientes, ou na página dele, ou gerar conteúdo, ou até mesmo fazer o trabalho que ele está acostumado, que é o trabalho de pintura. Quantos pintores a gente vê que, muitas vezes, passam mais tempo em grupos de pintores do que na própria obra? Isso pode ser bom, se o seu objetivo é alcançar pintores, conversar, se comunicar com pintores, maravilha! Isso não tem problema nenhum, inclusive o trabalho do Eu Sou Pintor é voltado para pintores. Mas se o seu caso é voltado para clientes, se você busca alcançar clientes, essa dica de hoje vai para você aproveitar o seu tempo e direcionar suas postagens para potenciais clientes. Então vamos lá, grupos regionais, da região onde você costuma atender seus clientes, porque ali é onde, provavelmente, alguém vai poder contratar o seu serviço de pintura, ou chamar você para fazer um orçamento de pintura. E também, na sua página no Facebook, no seu Instagram, procura alimentar de forma que os seus clientes vão ter interesse em contratar o seu negócio de pintura. Eu, particularmente, conheço alguns profissionais que têm 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores curtidas no Facebook, e nem por isso ele atrai clientes, ele atrai muitos clientes, muito pelo contrário, ele atrai muito mais trabalho do que o serviço, do que potenciais clientes. O objetivo de todo grupo de pintura é, se há dúvidas, é trazer dicas, trazer informações para outros pintores. Se o seu objetivo é esse, então vá até os grupos e responda as dúvidas, ou até mesmo crie dicas, crie soluções, que vão agregar na vida desses outros profissionais. Agora, quando você posta trabalhos, você abre um leque para que as pessoas julguem também o seu trabalho. Se é bom, se é ruim, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, e com certeza não vai agregar nada para você. Entendeu? Faz sentido para você? Se faz sentido, então quero pedir, dá o seu joinha, curte o vídeo aqui, comenta, deixa o seu comentário, se você não gostou, se para você não faz sentido, é legal para a gente também poder aprender e buscar melhorar. E principalmente, não esquece de salvar esse vídeo. Você salvando, a gente vai poder mensurar e saber se vai trazer resultados para você lá na frente, e a gente continuar essa série de dicas. Lembrando que toda semana a gente traz uma dica nova, falando sobre gestão, empreendedorismo, e dessa vez a gente fala um pouquinho de marketing digital. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.